Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música 25 integrantes do Corpo de Bombeiros trabalharam por 70 dias em Moçambique depois da passagem do ciclone Idai. Foi a primeira vez que equipes foram enviadas para uma missão internacional de ajuda humanitária. Foram 125 toneladas de alimentos distribuídos. No total, mais de 31 mil pessoas atendidas. Nesse momento, a equipe do IBGE despede de Moçambique e prepara retorno para o Brasil. O grupo, que trabalhou ainda na montagem do acampamento para desabrigados e na desobstrução das estradas, desembarca na noite de hoje em Belo Horizonte. Na terça-feira, quem chegou ao Brasil foi a equipe da Força Nacional, que também trabalhou no auxílio às vítimas do ciclone. Música Essa autorização é o projeto de lei conhecido como PLN-4, que tem que ser votado na próxima semana, na Comissão Mista de Orçamento e no Plenário do Congresso Nacional. A aprovação é essencial para que o governo possa não só pegar dinheiro emprestado, mas também mover os recursos que já existem e que estão destinados a outras áreas. Música O texto aguarda o parecer final do relator na Comissão Especial da Câmara dos Deputados. É um projeto complexo, é um projeto que tem muitas nuances, é um projeto que enfrenta a questão previdenciária na sua amplitude, e o relator tem tido esse cuidado e essa paciência e esse zelo de ouvir a todos antes de tomar a sua decisão. E ele tem a legitimidade e a autoridade para fazê-lo. Música Música